A agressão entre Chayã e Tiago elevou o nível de A Fazenda 14 ao patamar mais baixo de todos os tempos. A madrugada no reality foi extremamente violenta e emocionalmente desgastante para os peões. Se você perdeu, vem comigo que eu vou te explicar tudo o que rolou. Após o retorno do ex-casamento às cegas da Roça, o clima de guerra tomou conta da sede porque o empresário fez comentários que irritaram os aliados de Deolane. Em meio aos xingamentos, Chay gritou seu pedaço de merda pra Vinícius. Nervoso, o ex-MTV quase foi pra cima do iraniano, mas foi contido por outros colegas. Tiago chegou a cuspir na cara do adversário. Minutos depois, eles se enfrentaram e o modelo foi atingido por uma cotovelada. E uma garrafa amassada chamou atenção porque ficou entendido que havia sido usada pra agredir no confronto. Até os ninjas precisaram intervir. Diante dos murros entre Tiago e Chayanne, os colegas de confinamento ficaram apavorados com o que presenciaram. Ruivinha classificou o episódio como violento, Kerline disse que aquilo já não era mais entretenimento e até Deolane pediu que eles parassem de brigar porque a produção iria resolver tudo. Foi nesse momento em que outros peões cogitaram desistir juntos do reality rural. Alex, Débora, Pelé, Ruivinha de Marte e Bárbara Borges quase desistiram, mas o rapper perguntou quanto era a multa e a atriz começou a chorar por não ter dinheiro pra pagar os 80 mil reais. A ex-powercouple pediu socorro até pro ninja que estava dentro da sede e apelou por uma expulsão de Deolane. Por favor, ajuda a gente, a gente é ser humano. Por volta de 2h20 da madrugada, as redes sociais estavam clamando pela expulsão da dupla. E de fato, os dois peões foram expulsos do programa. Um comunicado foi dado aos participantes e ao público. O texto dizia o seguinte, a produção analisou as imagens e decidiu retirar do programa os participantes Chay e Thiago. Ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões. Vocês devem preparar a mala de Thiago. Já do lado de fora do reality rural, Thiago foi visto andando descalço na rua, o que causou preocupação nos fãs do modelo. E a equipe de Cheyenne discordou da decisão de expulsá-lo do programa. O que você acha de Cláudia Baronesa ser convocada para substituir um dos peões? Ela ficou em segundo lugar na votação da dinâmica do Paiol e Adriane Galisteu havia comunicado ao público que peões do Paiol estariam disponíveis para casos de desistência ou expulsão. Tudo sobre a Fazenda 14 você acompanha no Notícias da TV. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho